Seis anos se passaram e muita coisa mudou para quem me conhece eu me chamo Priscila Joana e vou contar o que aconteceu porque ele se sumiu seu último vídeo gravado aqui para o canal em seis anos e me fez lembrar de tudo que eu fazia seis anos atrás e hoje voltando aqui estou de volta aqui no canal com uma nova jornada primeiro deixa eu explicar o porquê desse sumiço eu acabei tendo oportunidade de vir para a França eu já tinha vindo para a França em 2019 fiquei um mês e aquilo ali veio um sabe abriu um leque na minha cabeça de quando eu viajei pela primeira vez minha primeira viagem internacional e eu tive oportunidade de voltar oito nove meses depois eu voltei eu cheguei na na França em fevereiro de 2020 e vocês sabem que em março começou a pandemia e tal e aquilo ali foi o meu pesadelo porque eu saí do Rio com duas malas e um sonho e um mês depois eu vi que aquele sonho ali estava desmoronando e a minha mudança para a França foi uma das maiores aventuras da minha vida eu tinha tinha esse sonho de morar fora eu tinha esse sonho de ir para fora do Brasil tinha pensado em Portugal em Irlanda também e a França eu vim para a França por ter uma segurança né que tinha uma amiga minha que morava já aqui na França então eu pensei a minha amiga tá lá então eu vou ter alguém caso aconteça alguma coisa eu vou ter uma segurança e foi essa minha amiga né minha amiga Dai que me acolheu que me recebeu na casa dela e eu realizei esse sonho apesar de todos os desafios hoje eu me sinto realizada hoje eu sou muito realizada sou muito grata por ter realizado esse sonho de saber que hoje eu moro fora de saber que hoje eu tenho meu documento de residência eu posso dizer eu moro na França eu tenho um endereço na França e isso para mim é um é uma realização e tanto e eu e o porquê falar isso para vocês nós eu pensei mas depois de tanto tempo você tá explicando falando sim gente foi muito difícil para mim chegar aqui na França não saber o idioma tem que me adaptar uma nova cultura sem saber nada porque eu cheguei sem saber nada e eu confesso para vocês que é muito duro é muito desanimador você chegar em um país onde você não sabe falar nada e e você não tem tempo né você não tem aquele tempo de chegar aprender estudar não você tem que chegar e falar porque o tempo não para não para você tem que viver a sua vida sua vida tem que continuar e você tem que falar e eu confesso para vocês foi muito duro no início eu não tinha cabeça eu não tinha cabeça de estar aqui sentar né num cantinho e falar eu já chorei muito já e quando eu vejo assim tudo que eu tudo que eu passei durante esse tempo e tudo que eu tenho hoje nossa é eu fico até um pouco emocionada porque só quem passa só quem já passou por situações assim dia de momentos como esse sabe pode dizer o quanto a gente sonha e quando a gente sonha a gente quer que aquele sonho se torne realidade mas às vezes a gente não entende a gente quando a gente pensa em sair do rio a gente acha lá eu me viro lá eu dou um jeitinho e vai dar tudo certo só que a gente esquece de colocar que no caminho vai haver muitos muitos obstáculos muitos obstáculos só que a gente assim a gente falar lá eu dou meu jeitinho né aquele jeitinho brasileiro ah não eu vou dar meu jeitinho vou esquece que no outro país as coisas não são como nosso país pode ter coisas que são mais fácil pode ter coisas que são mais difíceis isso a gente nunca vai saber a gente a gente só sabe quando tá ali vivendo e de início foi bem difícil eu posso dizer que eu tive muita sorte porque apesar de tudo isso que eu passei eu conheci uma pessoa que hoje é meu marido né um mês depois da pandemia eu conheci meu marido e foi ele que segurou na minha mão me acolheu na casa dele fomos morar juntos dois anos depois nos casamos sou muito grata também pelo meu marido é muito gratificante saber que deus né apesar de todos os obstáculos colocou pessoas boas no meu caminho durante todo esse tempo e apesar gente de né ter um ficar um pouco emocionada contando sobre a minha trajetória da minha mudança é não é só tristeza não eu tive tem um momento de muitos felizes durante esse tempo e uma delas foi de conhecer lugares incríveis eu cheguei na França é apesar de hoje não está mais em Paris mas eu morei em Paris desde que eu cheguei fiquei ali por três anos e meio foi muito bom conhecer Paris cada cantinho de Paris então se vocês quiserem dicas de Paris eu posso compartilhar aqui com vocês também é outros lugares pela França porque como eu não podia né não tinha o meu documento não tinha o meu visa é até um pouco antes do casar eu não tinha como sair para outro país é conhecer outros países né então eu fiquei muito limitada na França então eu conheci o sul eu conheci outros lugares fui para conhecer a França da neve então eu conheci um bocadinho aí né da na pelas regiões aí na França que foi muito interessante tem muito lugar bonito para conhecer na França quando eu digo para vocês assim de para vocês não quando eu penso ai acho que as pessoas quando vai na cabeça França Paris mas gente a França não é só Paris a França tem lugares incríveis tem muito lugar bonito para conhecer então caso você aí tem oportunidade já esteve em Paris e quer conhecer outro cantinho na França né outra região conheça tenho certeza que você vai se apaixonar principalmente pelo sul né que é onde eu estou morando e vai ser aí temas de outros visa aí para o canal que vocês podem esperar aqui nesse canal vou compartilhar a vida na França a vida no sul da França que eu posso dizer com todo meu coração é maravilhosa viver no sul da França é muito bom eu amo Paris Paris é muito bom só que é muito gelado é tem muitos dias de chuva e gente para quem é brasileiro mesmo sabe que eu tô falando para quem é brasileiro conhece o sul da França sabe que aqui é um dos melhores lugares para se viver né na França então aqui tem calor tem sol tem praia é tudo que o brasileiro gosta né e vou falar sobre minhas experiências de viagem dicas de restaurante hotel falar um pouco de moda também né porque eu amo moda estou muito animada por essa nova fase aqui no canal espero que vocês estejam pronto para embarcar nessa jornada comigo deixe um comentário aqui embaixo me dizendo o que vocês gostariam que vocês querem ver aqui no canal se inscrevam para vocês não perderem nada e eu deixo meu muito obrigada por vocês estarem aqui mesmo depois de tanto tempo vejo vocês nos próximos vídeos e sejam muito bem-vindo aqui e aí E aí E aí E aí